Foda galera com mais um vídeo aqui de Brandstars galera comprando aí com vocês galera O eu primo na loja garoto espertinho é isso mesmo galera comprei aí o eu primo delícia vamos lá testá-lo galera que o bagulho é doido Vamos nessa aqui galera misteriosamente tá passando aqui o carro dos ovos na minha rama vamos nessa galera Vamos testar aqui o eu primo eu vou fazer um vídeo também tá comprando esse pacote aí do nível 5 também tá pessoal Vamos fazer o seguinte também vamos comprar aqui um bagulho aqui para aumentar o levo do eu primo Mas o vídeo é de Brandstars galera bora lá hein o bagulho vai ser doido deixa eu ver só se tá gravando isso aqui Ah tá gravando quer dar uns bugs do milênio que buga tudo né Ah é vamos abrir também esse baú aqui peraí Não vou fazer um vídeo muito longo tá pessoal que aí fica mais fácil para o pessoal assistir tá beleza não vou fazer um vídeo bem longo não Moedinha então volume aqui pontos e poder coach entendi o fundo tá como o jogo do banho tá galera porque senão dá direito autorado das músicas do game Vamos nessa aqui eu vou fazer o upgrade galera se liga só já vou fazer logo ó vai aumentar 290 na vida mais 18 no ataque e no super mais 40 Vamos fazer o upgrade aqui ae filho ó de poder 2 meu level 2 Selecionar aqui ele tem uns bagulho ali que depois eu vou abrir mano primeiro vamos fazer o seguinte Deixa eu ver se tem algum desafio aqui vamos aí galera vamos nessa aí jogar uma partida aqui acho que eu vou jogar duas partidas tá galera dependendo do tamanho aí Vixi o eu primo galera eu já tinha testado ele antes tá é aquele negócio ele é um lutador então o fogo dele é isso mano só de perto que ele vale a pena tá só de perto que ele atira mano Que eu posso falar assim que ele bate mano só de perto então você vai ter que ruxar em cima dos caras mano Isso pode ser talvez um problema né Pode ser um um probleminha talvez Pode ser um problema mas tem um cara ali mano Por que mano você vai ter que tancar até você ruxar no cara mano Tem esse detalhe depende também dos cara lá mano Depende muito dos feras Depende muito do seu time também tá Ele tanca bastante até né que ele tem 6 mil de vida Então ele vai tancando aí Deixe-me eliminar esse cara aqui senão vai matar o cara aí aí Recupera até rápido pelo menos o ataque dele né Já era eliminei também esse aqui Eu queria que eu esteja jogando alguns videogames ou algo Contagem regressiva não pode morrer né Contagem regressiva não pode morrer né Eliminha esse cara aí meu Putz vai tá ruim Nossa deu bom ainda no final ainda meu Só esperar que é GG Partida aí encerrada meu Eu que fui o craque ainda hein galera Eu que fui o craque ainda hein galera Essa partida aqui foi rápida mano vai dar pra jogar umas 3 então classe 2 ali Experiência vou montar um clãzinho também né Os cara vai querer jogar de novo será? Vamos ver Se eles quiserem GG meu Pelo visto acho que não hein Não vai querer não né Não vai dar não É pelo visto ele não quis os cara né Vamos nessa aí Ixi já tem um cara parado ali vai dar ruim meu É foi por causa disso galera A gente tem que pegar um cover pra gente chegar nos cara A gente não pode chegar ruxando assim Senão é A gente fica total desvantagem mano Aí eu já matei um cara Sempre você tem que ter um suporte junto mano Você não pode ir sozinho Porque senão mano você não consegue tancar bastante Aí ferra Ó o cara já tá pra morrer já Ó a gente vai usar o super dele aqui ó o super dele ó Ó eliminamos mais um cara Cara caramba Outro super já galera Caraca mano Aí foi GG hein Vamos esperar os cara vim Nossa foi o primo tá fogo hein mano 2 cara em mim mano 2 cara em mim ferrou ferrou O clonezinho do cara ali mano Mais um pro saco Mais um super Caraca o super dele carrega muito rápido mano Vamos esperar os cara vim Espera vim espera vim Espera vim dois mano Que aí a gente arrebenta os dois Nossa que arrebento hein Bate no cara pô Nossa a gente seguiu o cara até a morte mano A gente vai ser mais uma vez crack pelo visto né Vixe dá uma volta dá uma volta mano Os cara tá aqui mano Espera a vida aí Tá vendo a gente teve que voltar galera Senão a gente ia tomar o cara aqui o cara aqui ó Caraca mano Morreu um pouco cara ainda mano Putz agora cagou mano A gente morreu a gente deu todas as coisas pros cara e ferrou Aí deu bom ainda deu bom no final ó Meus pedos estão sores Caraca também a gente tomou mano Caraca também a gente tomou mano Caraca deu bom deu bom galera GG GG Caramba o especial do eu primo carregou muito rápido naquela hora mano Olha não fomos o crack mano Por causa do finalzinho que a gente morreu mano Aí cagou geral Bora 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 jogar mais uma aí E a última tá galera GG não ficar muito longo Aquela primeira partida ela foi muito rápida mano Devido os cara jogar diretamente já mano Os cara não vai querer jogar ó Uns feras mesmo ó Só porque a gente tava ganhando mano O eu primo no level 2 queria ficar bom mano Porque o level 1 galera Confesso pra vocês que não compensa muito não mano O level 1 compensa mais O level 2 compensa mais pra você jogar mano Porque o level 1 ele morre muito mais fácil mano Aí que é para lá Tem um cara que tá como eu primo ali Segue o cara mano Deixa o cara correr não Nossa o cara me deu um tiro que afastou mano Ixi aqui vai ser pau dele aí galera Os cara tá com os cara ali tudo longe mano Aí vai dar ruim hein Eu deveria dar ruim Eu deveria ser capaz de fazer algo que ele faz Nossa O cara ali ó O cara ali ó O cara ali ó Mata o cara lá Mata, mata, mata Peguei, peguei ele E aí E aí Caramba Agora que era bom ter super mano Pra gente arrepintar esse cara aqui Vai, 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 vai O cara tá recuperando vida mano Ferrou Caraca mano, veio com a voadora Olha o trouxa ali ó E aí E aí E aí Fecha, fecha Caraca O cara recuperou a vida ainda mano Putz Isso aqui deu ruim galera Deu ruim Os cara vai ficar camperando agora Deu bom, deu bom ainda, deu bom Nossa Esse cara aqui é o pé demais Esse músico aí Pega lá Pô Pô E aí Doutor Krabelsnitch Pô Putz Agora que era bom ter um especial pra vazar mano Deu bom, deu bom A gente vai ganhando no final cara Mas a gente virou mano Dá nem pra acreditar que a gente virou Dá pra matar esse cara ainda hein Ó Olha especialzinha ainda ó Caraca Vamos Bora abrir aquele baú lá Vê se tá gravando aqui né Que Se não já viram né Vou abrir só um baúzinho só galera Porque eu vou gravar outro vídeo já Vou abrir só um baúzinho ali mano Não vou avaliar o jogo não Vai dar não Caraca Ganhou uma coisa pra caramba mano Vou abrir só um Ixi Pior que vai ter que abrir todos eu acho né Bora lá então Vixe o p-grade do Arlen né Caraca galera Vai ser top vai dar pra fazer o p-grade já nesse ferro hein mano Então hein galera Esse foi o vídeo tá Deixa o likezinho aí Se inscreve no canal que é top hein Então valeu e falou Falou Tchau Tchau Tchau